Oi, galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como otimizar o guarda-roupa de vocês vestindo peças comuns de jeitos diferentes. Então, bora lá ver comigo como versatilizar o seu guarda-roupa. Bom, gente, pra começar, uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar aquelas camisetas, tipo, com gola canoa, que são mais soltinhas, mais larguinhas, de um jeito diferente. O que eu faço? Eu transformo elas naquela famosa mula manca, né? Que é aquela blusa que tapa apenas um ombro. Então, o que a gente faz? A gente esconde a manga, a gente escolhe uma das mangas pra esconder e coloca por dentro de uma saia, de um short de cintura alta, pra poder dar um acabamento mais interessante. E, claro, né, gente? Uma forma de esconder melhor é sempre colocando um cinto na saia, num short, seja o que for. Além disso, também dá pra gente estreitar o ombro e fazer essa peça ficar ainda mais versátil. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é usar saias como vestido. Isso eu faço já há anos. Claro que pra transformar uma saia num vestido, ela tem que ser, no mínimo, uma saia midi, porque senão fica curto demais, né? Uma coisa legal também é transformar um vestido em saia. Isso é até bem simples. Você coloca a parte de cima do vestido pra dentro e aí você pode, como sempre, usar um cinto como acabamento. Claro que pra você transformar um vestido numa saia, a saia do vestido tem que ser rodada, porque se ela for muito justinha, vai ficar muito marcado. Então, tenha isso sempre em mente. Legal de transformar vestidos em saia são aqueles vestidos mais estampados, coloridões, que aí fica muito mais interessante. Da mesma forma como você pode transformar a sua saia em um vestido, você pode transformar a sua saia em um tomara que caia também. Basta subir e, claro, dependendo do formato da saia, o cinto é sempre bem-vindo pra dar acabamento. E também a gente pode utilizar o vestido, aquele mais justinho, como uma blusa. Claro que vai depender muito do material, porque como eu falei, dependendo do material pode marcar muito. Mais uma forma interessante também é de colocar o próprio vestido pra dentro de uma calça, de uma outra saia. Aí vai depender muito, né, do que você tá querendo. Outra coisa muito legal são aqueles sutiãs maravilhosos. Não necessariamente precisa ser um sutiã mais sem gracinha. Pode ser um sutiã daqueles mais sensuais também, mas tem que ver a composição final do look, né, gente. Mas é muito simples, é só você colocar ele do lado de fora da sua roupa. O mesmo vale pro top de academia. Aquele top de academia maravilhoso que você comprou, que você super tá querendo mostrar pra todo mundo. É só colocar ele com um cropped, entendeu? Você pode colocar com uma saia, um short, uma calça de cintura alta e fica muito legal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. São formas simples de versatilizar o guarda-roupa de vocês. Então fica aí como inspiração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curtam o vídeo, compartilhem e não deixem de me seguir lá no Instagram, que é arroba lookbook da Amanda. No Snapchat, que é lookbook Amanda. Não deixem de me acompanhar lá na página, facebook.com.br lookbook da Amanda. Que lá eu posto looks de segunda a sexta. Com certeza você vai se inspirar em alguma ideia. Não deixem de me seguir também lá no Instagram, rosa biva, que é o meu Instagram de fotografias. Tem muita coisa legal, muitas imagens bonitas. Então não deixem de me seguir lá também. E o colar que eu tô usando hoje é o colar rainha. Uma peça dupla face do balacobaco. Não deixem de seguir nas redes sociais também. Então é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri